No vídeo anterior, construímos uma setup gamer dentro da mesa dessa casa. No vídeo de hoje, a gente vai construir três setups gamer secreta. É isso mesmo. Se não tem setup que a gente fez, a mamãe não ficou sabendo de nada. Então o nosso objetivo é fazer sem ela perceber e depois trollar ela? É isso mesmo. E o primeiro quarto gamer vai começar por... Acabei de arrancar todas as portas desse armário. Olha aqui, ó. Uma, tem duas e... E a terceira. A primeira setup vai ser aí dentro. Exatamente. Legal. Deixa eu ver. Acho que vai dar uma setup bem legal aqui. Tá bom. Vamos começar a tirar tudo. Tá, tira. Tá bom. Olha só o espaço que tá ficando aqui. Tá ficando gigante. Isso vai dar muito bom. Pra começar, eu tenho que tirar todas as roupas. Bom, essas são as minhas roupas. Bora, Nikhil. Deixa eu ver aqui. Tira isso aqui também. Tô tirando todas as roupas. Su garoto. Olha só o espaço. Não é um espaço muito grande. Mas ele vai ter que dar pra ele fazer a setup gamer aqui. Essa setup vai ser insana. Depois vai ter que arrumar tudo isso aqui. Pra quando a Natália chegar, ela ser trollada de verdade. Ela odeia quando a gente faz isso. Porque dá pra ver por que ela odeia. Porque ela odeia, Nikhil. Olha pra coisa que nós estamos fazendo, cara. É isso aí. Tudo por views. Então já deixa o like, galera. Porque provavelmente ela vai brigar. Ela vai brigar demais com a gente. A primeira parte da setup já está concluída. Agora a gente precisa ver se o Nikhil vai caber aqui dentro. Porque, mano, eu não vou caber. Obviamente que não. Então essa setup provavelmente vai ser só pra você. A gente vai construir ela inteira. E você vai ficar aqui jogando enquanto a Natália não sabe de nada. Agora sobe aqui e vamos ver se ela vai te aguentar. Detalhe, cuidado, cara. Vai. E como sempre, pessoal, esse vídeo aqui é feito por profissionais. Então não repita isso em casa. Última parte tirada com sucesso. Agora vamos começar a construir nossa setup. Let's go, Nikhil. Como toda setup tem que ter um ótimo tapete. Nada melhor do que a gente usar um tapete de futebol. Olha isso aqui. Eu vou colocar esse tapete. Ele não vai conseguir. Olha o tamanho dele. Ele vai ficar um pouco menor isso aqui, Nikhil. Saca só. Verdade. Mas eu posso tentar complementar com esse e ficar. Bom, aparentemente temos o chão da setup. Agora a gente vai vir com os LEDs. Temos aqui duas lâmpadas de LED que eu acho que vai dar certinho. Vamos ver se vai dar certinho mesmo, Nikhil. Passa pra cá. É isso aí. Eu acho, eu não sei. A gente comprou duas lâmpadas muito grandes. Mas deixa eu ver. Ih, Nikhil não vai entrar. Não vai entrar. Olha só o que aconteceu aqui, galera. As lâmpadas não vão entrar. Então deixa eu ver isso aqui. Aí ela entrou assim. Olha como ficou. É, ficou legal assim. Bom, não sei não. Tá, vamos ligar pra ver como que vai ficar. Porque se ela ficar desse jeito aqui cruzada, provavelmente não vai caber você aqui dentro. E tem que caber uma setup gamer inteira aqui. Como não conseguimos colocar as lâmpadas aqui, a gente vai colocá-las na lateral. Só depois da hora de fechar, provavelmente vai dar algum problema. Mas a gente vai ter que dar algum jeito nisso, né Nikhil? Isso aí, pai. Eu vou prender a outra aqui. Pode prender. Pra ficar boa. E é isso aí. Quase tudo pronto. Já temos aqui várias cocas, várias comidas. Agora, Nikhil, é a sua hora de entrar em ação. Tenta chegar aqui, que a gente vai colocar tudo pra funcionar. E você vai ficar 24 horas jogando videogame aqui. Beleza. Acertando os acertos finais aqui. O Nikhil já está todo ocupado aqui jogando Fortnite. Olha só, Nikhil, não vai perder aí, cara. Inclusive, fala pro pessoal apoiar o COD LH aí na loja. Apoie o COD LH se você não estiver apoiando ainda. Se de apoiar, a cada mês ele desapoia. Então apoia de novo, ó. Dá uma olhadinha lá, beleza? É isso aí, pessoal. O Nikhil tá jogando Fortnite. Se você curte Fortnite, a gente joga todo dia. Você pode apoiar o COD LH. Se você quiser comentar o seu Nik muito aqui, eu posso escolher três pessoas pra dar uma skin de presente. Faz tempo que a gente não dá uma skinzinha de presente, né, Nikhil? Então já se inscreve no canal e é isso aí. Agora, falando da setup, olha só. Aqui tem um Nintendo Switch. Aqui tem um tapetinho pra ele ficar totalmente confortável. E ele já não vai sentir frio, porque ele já tá com essa roupinha do Mario. E agora ele vai jogar muito videogame. Tem esses LEDs aqui pra falar que é um quarto gamer e é. E aqui tem várias coisas pra ele comer. Aqui tem suquinho. Aqui tem refrigerante, Coca-Cola, Fanta, Schweppes. E olha só a embalagem de passatempo que eu trouxe pra você, Nikhil. Aqui tem muitas passatempo pra você comer e ficar muito bom. Já pega uma aí, é isso aí. E o pessoal vai comentando aí se eles tinham coragem de fazer uma setup gamer dessa na casa de vocês, hein. Mostra pros pais de vocês e eu desafio. Quero ver quem vai conseguir. Agora, Nikhil, eu vou fechar você aí, porque daqui a pouco sua mãe tá chegando. E a gente tem que fazer uma trollagem com ela. Let's go! Você acha que não vai caber, Jade? Só que aqui agora é o quarto gamer dele, olha isso. Aquela sua cama é da sua boneca. Só que esse aqui é o setup gamer dele. Agora, vai lá ver se a mamãe tá lá, porque eu preciso... Eu posso te ter um contado. Tá bom. Mas vai lá, vê se a mamãe tá vindo, porque eu preciso trollar ela. Estou aqui dentro e vou mostrar como é que é a minha visão aqui dentro pra vocês, ó. Tem uma lanterninha. Tem umas bolachas aqui. Olha, uns passatempo que eu posso comer. Vou pegar logo uma aqui pra mim. Tem meu PC aqui que eu tenho vários jogos, ó. Fortnite, eu tenho esse aqui aqui no seu nome. Tem aqui esse jogo de terror, tem o Roblox e vários jogos. E vai ser muito legal ficar aqui até minha mãe chegar, porque eu quero muito trollar ela também. E por fim, eu tenho no Nintendo Switch, né? Que vai ser muito legal jogar com ele também, porque eu gosto muito dele. Olha, e também tem esses LEDs aqui. E também tem esses coisas aqui pra pendurar alguma coisa, se quiser, tipo um colar, sei lá. Também tem aqui os dois LEDs. Também tem essa porta aqui, que eu acho que tá muito real. Eu acho que parece muito que é um quarto secreto gamer, sabe? Comenta aí agora se você ficaria nesse quarto aqui de boa, jogando umas duas horas. E comenta se ele parece um quarto gamer também. O Niquinho já está trancado aqui dentro. Olha ele ali, ó. Niquinho, tá tudo bem aí? A sua mãe já tá vindo, então eu preciso também me esconder. Até daqui a pouco. Eu vou fechar aqui, eu vou ficar nessa setup. Olha ela vindo. Ela chegou, tem uma câmera lá, mostrando tudo. O que é isso? Surpresa! Que lindo! Mas voltou tudo e fizemos uma setup gamer agora pro Niquinho. Olha só. Eu não quero saber. Não, calma, calma. Olha aqui, ó. Tem coca ali em cima, tem comida. Ele pode jogar videogame. É isso. O que você achou? Eu quero um guarda-roupa novo. Não, não, nós vamos arrumar, nós vamos arrumar, né, Niquinho? Eu quero arrumar. Tem uma câmera aqui, uma câmera aqui e olha só, Niquinho, concluído com sucesso. Você foi trollada, exatamente, a gente foi trollar você. E fica de boa porque a gente vai construir mais um ninho. Eu não gostei. A próxima setup gamer, me dá isso aqui, vai ser bem aqui. E o Niquinho vai desmontar tudo isso aqui. Vamos fechar isso com tijolo e vamos fazer uma setup gigantesca aqui. Esse lugar dá pra fazer uma setup gamer incrível, cara. Eu vou usar tudo isso, vou colocar várias luzes aqui, uma televisão na parede, mas, infelizmente... Vai ter que ficar pro outro vídeo, porque já vai dar 6 horas da tarde. Eu não posso mais fazer barulho aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Qual é o jogo que você quer que a gente joga na próxima setup gamer? Valeu, tô vazando. Valeu, tô vazando.